Oi, meninas, bom dia, feliz dia das mulheres, gente, foi ontem, tá? Hoje eu tô gravando o vídeo pra vocês aqui, aproveitando essa brechinha e desejando a todas vocês aí do outro lado um feliz dia das mulheres e lembrando que o nosso dia é todos os dias, não existe esse negócio de um dia só a gente tem que ser homenageada, prestigiada e elevada todos os dias, tá? Ser mulher é ser independente, ser mulher é ser mãe, ser mulher é lutar todos os dias pra conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, na vida que tá muito difícil, muito competitivo, tá bom? Ser mulher é buscar ter, a gente ter o nosso respeito, né? Muitos homens não respeitam a gente como mulher, tá bom? Então, ser mulher é ser mulher, tá lutando todos os dias, ser mulher é ser perseverante, ser mulher é ser mãe, dona de casa ser mulher é ser tudo isso e muito mais, tá bom? Então, pra vocês que é isso tudo aí e pra vocês que conquistam o seu espaço todos os dias na luta, na perseverança mesmo com todos os ventos sendo contra, você pode, você tem potencial, tá? E somos guerreiras, somos fortes e podemos tudo, tá bom, meninas? Então, ó, feliz dia das mulheres pra vocês e que, né, criam seus filhos só, sem os pais, que são mulheres, né? Dez vezes mais, que é muito complicado, então, pra nós mulheres, tá bom? Um ótimo dia das mulheres e lembrando, foi ontem, mas pra mim, dia das mulheres tem que ser todos os dias tem que ser homenageado e lembrado todos os dias e respeitado todos os dias, tá bom? Então, ó, o vídeo de hoje é homenagem a vocês, mulheres, é homenagem a mim, tá bom, meninas? Por isso que eu escolhi fazer um vídeo hoje diferente de transformação, tá bom, meninas? E eu vou tá me transformando e quero que vocês aí opinem, tá bom? Comentem aí pra ver se realmente eu mudei, eu vou tá fazendo um vídeo hoje de make, um tutorial de make que já tem um tempo que eu não fiz pra vocês aqui no canal e tô voltando hoje a fazer um tutorial de transformação, tá bom? Então, vou fazer esse tutorial de transformação passo a passo pra vocês e espero muito que vocês gostem, tá bom? É em homenagem a vocês, mulheres maravilhosas, tá bom? E vou fazer esse tutorial maravilhoso, espero que vocês comentem, gostem bastante dê bastante like, se inscreve no canal, meninas, me acompanha lá no Instagram, tá bom? E não esquece de tá ativando as notificações pra tá chegando pra vocês aí os dias que eu tenho vídeo aqui pra vocês não tá perdendo nada do outro lado, tá bom? Então, ó, interi dia dos melhores pra vocês Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.